Salve, salve, rapaziadinha do YouTube, eu sou o Erri, e no vídeo de hoje, rapaziadinha, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo de notícia de lançamento de jogos, eu prometi para vocês que ia trazer sempre que tivesse algum lançamento aqui para vocês, obviamente não tem lançamento, infelizmente, para o nosso gosto, toda semana, todo dia, todo mês, mas sempre que tivesse ia trazer para vocês. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal e ativa o sininho de notificação na opção todas, para não perder nenhum vídeo, pois assim você pode pegar os lançamentos até em beta, pré-registros e tudo mais. Eu vou mudar de tela aqui para vocês e vou mostrar para vocês o jogo que eu estou falando, esse jogo aqui promete, pelo que eu estou vendo aqui, parece ser uma empresa grande que está fazendo, parece ser um jogo original, o jogo não parece estar copiando o mapa, não está copiando nada, apenas o estilo de jogo, que é o estilo puxado entre o CSGO e o Valorant, o que que daria se você pegasse o estilo de jogo do CSGO e misturasse com o gráfico do Valorant, porém sem os poderzinhos, apenas o estilo de Cartoon, é basicamente o que nós vamos ver aqui. O seu like é muito importante, deixa um comentário também aqui que me ajuda muito no engajamento. O jogo que estamos falando é esse jogo aqui, chama Matrix Fighter, ele começou aqui pelo menos no YouTube, está aqui postagem há 5 meses, porém, se vocês quiserem fazer o pré-registro é só vocês botar matr1x.io, você está vendo que está escrito aqui em cima, é só vocês colocar matrix.io, só que no lugar do i do trix, colocar o número 1, tem o pré-registro, você só bota aqui o seu e-mail que você quiser receber a notificação e pronto, eles vão colocar o jogo lança em 3 dias, mas vamos para o que é importante que a gente quer ver, que é gameplays. Aqui eles colocaram, aqui, Matrix First Gameplay Reels, vamos ver isso aqui, que isso aqui é o que importa para nós, que a gente quer ver como que é a matrix dentro do jogo. Aqui eles vão colocar, vai ser futurístico, né, o próprio jogo já disse, matrix, eles queriam botar matrix até a própria edição. Então, ó, como eu disse para você, aqui está com edição de imagem, não está sendo uma imagem legal, os caras que fez isso aqui, fez uma edição bem porca, viu, acho que eles pegaram qualquer um lá da Daiki para fazer isso aqui, mas vai ser basicamente o estilo cartunizado do Valorant, você pode ver que é meio futurístico aqui, o Valorant também tem esses tons, ó, você vai ver que não é uma cópia descarada do CSGO, mas tem aquele tonzinho, como por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa parte inicial do CSGO, eu vou colocar para vocês aí, dividido aqui, meio a meio, a tela, ou não, vou colocar um depois do outro, mas vocês não estão vendo aí na tela? Essa parte aqui é a parte onde é que ficaria a carroça do CSGO, é onde está esse carro, essa parte ali seria da rampa, e a parte do lado esquerdo, aqui em cima, onde eu estou mostrando meu mouse, seria a parte de dentro do bombe, a cartunização, o desenho, a imagem do defeito é diferente, porém a parte de baixo do mapa parece literalmente a mesma, aqui, ó, aqui onde é que o CT nasce, ali onde é que vai para a varanda e tals, se eu lembrar, se eu conseguir essas imagens, eu vou colocar para vocês, aqui é a entrada do mesmo mapa do bombe B, tanto que ali em cima está escrito aqui, ó, bombe B, eu nem vou precisar mostrar a imagem, ah, está muito bom, então misturando aquele velho tom que o pessoal gosta de crossfire, que é o quê? Colocar o danozinho em cima, dá para você ver a arma que seu amiguinho está, matando um tiro na cabeça, tem a 12, a parte que eu digo que mistura o Valorant fora a textura, é um pouco o desenho das skins, você vê que o Valorant tem esse designer de skin, ó, o Valorant tem, deixa eu botar aqui, ó, o Valorant tem literalmente, calma aí, essa 12 que tem, o estilo da Snap, tem literalmente isso aqui que você monta lá, que é Spike do Valorant, aqui parece ser um negócio mais diferenciado ali, e a explosão é bonita, viu? A explosão é bonita, lembrando que isso aqui é real, é uma gameplay de dentro do jogo, só que eles colocaram um filtro na imagem aqui, catinguenta aqui, que está louco, né, e o cara aqui, ó, fozinho de Naruto aqui do lado, Dragon Ball melhor que Naruto, ah, hashtag, falei, estou leve, isso aqui é uma gameplay real de dentro do jogo, ou seja, né, aqueles vídeos editados que você, os caras fazem montagens, por exemplo, assim, que não é uma gameplay original, uma coisa feita em 3D, vocês podem ver aqui o layout do jogo, está bonito, tem a opção de atirar o botão aqui em cima de mim, vai ter como você atirar aqui na direita, na esquerda, o mapa lá em cima bonitinho, aqui embaixo 100 de vida, 100 de colete, né, aquele jogo que você vai ter 300, 400 de vida, o mapa original, a textura do mapa, está bonito, ó, animação legalzinha, aqui você só fez a ediçãozinha, ó, mostrou a basic knife, cara, e a faca básica desse jogo já é bonita, viu? Ó, pistolazinha, as skins aqui são as skins, será que no padrão? Você vê pelo padrão, essas skins estão com as corzinhas bonitas, viu? É, as skins estão nas corzinhas, legal, olha só a faca padrão, tem uma faca literalmente dessa aqui no Valorant, tá? Literalmente só que no Valorant, a skin foi as primeiras facas que lançou, e a faca básica, ó, 12zinha, vai começar provavelmente só com essas armas aqui, ó, a granadinha, isso aqui vai mostrar um pouco sobre os personagens, mas tá, como eu disse pra vocês, tá cheio de edição, opa, gostei desse personagem aqui, brincadeiras à parte, a princípio não parece que vai ter poderzinho, não parece que vai ter nada aqui, ó, seria o meio aqui do mapa, é, lembra assim, esse mapa aqui, né, esse mapa aqui parece mais um mapa de mata-mata, né, mas tem um mapinho, um detalhezinho, ou outro pra quem é viciado em CSGO como eu, lembra aqui, basicamente, eles só vão fazer, fazer edições multimega bilionária, vamos ver aqui, aqui só vai estar a inspeção das armas pra nós ver, ó, o som, deixa eu aumentar o som, vou aumentar aqui pra vocês escutarem o som das armas, eu vou ficar em silêncio aqui, cuidado com os ouvidos, esse aqui é só o som, ó, vou falar pra vocês se esse aqui for realmente o som real das armas, tá um somzinho bem feito, tem um negocinho ali na mão que será que é o defuso, tu viu que tem meio que um negocinho que tem até lá, cara, o som das armas tá um somzinho legal, não sei, eu abri um outro vídeo sem querer, o somzinho das armas, eu vou falar pra você que não tá ruim, viu, tá umas arminhas legal, deixa eu ver aqui, esse aqui é o mesmo vídeo, no mesmo mapa, é a mesma coisa, aqui, aqui, acho que já é um pouquinho diferenciado, vamos ver esse aqui, é que eu vi alguns vídeos só mais por cima, pra ver sobre o que eu ia falar pra vocês, ah, aqui vai mostrando o detalhamento das skins, eles estão funcionando que eles fazem todo um 3, será que isso aqui já é uma skin? Talvez isso aqui é Pioneer, talvez aqui já seja, ah, já vai começar uma coleçãozinha de skins, vamos ter a KM4 e Desert, umas coleçãozinhas de skin Pioneer, não é aquelas skins estilo Free Fire, um estilo muito fora do comum, é um estilozinho parecendo aqui, mais padrãozinho, olha só, bonitinho isso aqui, viu, não tá feia, dentro do jogo, tá legal, ou seja, eles já vão lançar com packs de skins, animaçãozinha da Desert Eagle Ghostie, espero que ela mate com tiro, só não seja igual a Stand-Up 2, que o servidor seja horroroso, obviamente isso aqui vai lançar em beta, ó, tem dourado, tem igual o Valorante, cara, no Valorante você pode escolher, às vezes evoluir a skin, e aquela skin você pode comprar, no caso, né, você vai lá e compra, eu quero a Cortal ou a Cortal, que combina mais, por exemplo, se quiser comprar a parte mais dourada, ou mais azul, no caso seria, sei lá, azul, vermelho e branco, teria várias cores, no caso seria dourada, outra que era mais puxada pro azul, legal essa parte, viu, no Valorante tem o mesmo tom, ali onde é que mostraria as balas, estilo Valorantezinho, Was Illusion, ou pode ser dois packs diferentes, né, mas por que não vai ser dois packs diferentes da mesma skin, você vai poder evoluir dentro da skin, rapaz, o som das armas, dá pra ouvir bem baixinho por fundo, mas o som das armas, tá realmente muito bom, animação das armas, skin, especionamento, recarregamento, cara, recarregamento dessas armas aqui, tá melhor que algumas armas do standoff, viu, tem umas armas do standoff, que é todo bugado, recarregamento, tá legal essa parte aqui, o último vídeo que eles postaram literalmente há um mês atrás, que é aqui ele mostrando a facazinha padrão, olha a facinha padrão como é bonitinho, o braço robótico, aqui do personagem, em cima ele vai ver faca, arma, vai ter smoke, granada de luz, frag, tem mais outra granada aqui que vai ter aqui, será que já vai vir com molotov, smoke, luz, granada, vai vir uma granadinha diferenciadinha, duas facadinhas, troca aqui pra andar no shill, já tem o botão de andar no shill, o botão de silêncio, pular, agachar, andar no shill, troca de arma, aqui embaixo tá, em cima tá minha câmera, mas tem wi-fi e bateria, lá em cima tem um mapa, pra você ver bem bonitinho, o nome dos jogadores, 5x5, um mapinha legalzinho, olha só, os sprayzinhos, a texturazinha do mapa, tá bonita, viu? Legalzinha, a parte de cima, legal, lembra mais ou menos essa parte, a entrada do mapa do CSGO, mas é só um detalhezinho ou outro, pois é cara, tem futuro, depende também, obviamente o jogo não tem como só o jogo ser bom, os desenvolvedores tem que fazer as coisas, o som de tiro tá legal, ó a smokezinha, opa, 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 vocês viram a smokezinha? Pausa o vídeo, olha ali a smokezinha, smokezinha, apesar dos efeitos, tá uma smokezinha legal, viu? se não vier toda bugada e ver igual veio do Alpha Ace, ó, a smokezinha tá bonita, aqui já tá mostrando ali, ele tira na cabeça, quantas kills foi, tá legalzinha, vou falar pra tu que não tá feio não, viu? Não tá feio não, só deixa eu botar aqui de volta no canal deles, basicamente ele só tem esses vídeos, na aba comunidade não tem muita coisa, em canais, na playlist e tal, só tem os vídeos, cara, eu acho desse jogo, eu acho que esse jogo pode ser legal, depende do que que os desenvolvedores fizer, afinal, tá com um bom som de tiro, tá com as animações legais de skin, olhando ali os mapas, tá uns mapinhas legais, vai depender se o servidor vai ser bom, e conforme vão ser passes, preços, é uma coisa muito importante, afinal, não adianta vir um jogo legal com preço e uma fortuna, se dá prêmio de login, se dá coisa de graça, vai depender de como que vai ser atualizado o jogo, como que vai ser manter o jogo, afinal, a base do jogo é uma base legal, é uma base divertida, se o jogo der coisa de graça, der bastante coisa boa, e principalmente, investir em produtores de conteúdo, propaganda e dentro do jogo, criou que o jogo possa ser um jogo bem desenvolvido, um jogo legal, não ser os melhores do mundo, mas ser um jogo que vai ter o seu hype, vai ter o seu público, vai ser bem legal, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação na opção todas, para não perder nenhum vídeo, lembrando que saem vídeos novos todos os dias aqui no canal, eu sou o Henrique, eu te espero nos próximos vídeos, tchau!